Perto de perder o goleiro Cássio, o Corinthians pode ter outros motivos para se preocupar com a posição. Em meio a uma possível saída do ídolo, o clube corre o risco de ficar sem o atual titular da função, Carlos Miguel. Ex-jogador do Internacional, Carlos Miguel chegou ao Corinthians de graça em agosto de 2021. Na época, o atleta veio para ser o terceiro goleiro do time, recebendo salário baixo e com multa recisória avaliada em 5 milhões de euros, equivalente a 27,7 milhões de reais. No início de 2023, o clube do Parque São Jorge chegou a renovar o contrato do goleiro até o fim de 2025. Até aquele momento, porém, Carlos Miguel ainda era uma mera opção no banco de reservas e não gozava da condição de titular. Mas nesta temporada, o cenário mudou. Carlos Miguel desbancou Cássio após algumas falhas do ídolo e assumiu a titularidade. Mas o Corinthians ainda não ofereceu ao arqueiro um contrato proporcional ao seu status dentro da equipe. Agora, o alvinegro precisa estender o vínculo do jogador com o salário mais alto para, proporcionalmente, poder subir o valor da multa recisória estipulada no acordo. Se Carlos Miguel emplacar boa sequência e chamar a atenção de algum clube europeu que ofereça os 5 milhões de euros previstos para quebrar o vínculo com o Corinthians, o goleiro pode ir embora. A janela de transferências para o mercado internacional vai abrir em julho, ou seja, daqui a dois meses. E o valor da multa, por enquanto, é considerado baixo.